Alô Alvinegro, adivinhando onde nós estamos aqui no Frasqueirão, no gramado que o Jonatas, o Bocão, vai jogar aqui no ABC e é com ele que a gente conversa agora para a TV ABC. Jonathan, conhecido como Bocão, seja bem-vindo ao ABC, como é que você está se sentindo nesse novo momento? Bem, obrigado pela recepção, fico feliz em poder voltar, é um clube que sinto como se fosse minha casa, agora é trabalhar, treinar, para poder botar em prática aqui dentro. Muito bem, Jonathan que é de Brasília, joga futebol, a torcida do ABC já conhece o Bocão, já esteve aqui em outra oportunidade, é um novo momento para você ir para o clube, não é Bocão? É um novo momento, competição diferente, Série C, enfim, é um novo desafio poder colocar o ABC de volta na Série B, o campeonato está começando agora, então é um desafio grande, mas vamos, vamos, vai dar certo. Vai dar certo sim, contrato até o final da Série C, e aí você pretende, caso o ABC suba e a campanha seja incrível, você continua no clube? Eu pretendo, mas como eu falei, as coisas estão muito longe, cheguei agora. Contratado até o final da Série C, Bocão, e aí se tiver uma campanha considerável, que é isso que a gente quer, subir para a Série B, continua no ABC? Bom, essa é a ideia de todo jogador, acho, fazendo um bom trabalho, tem que renovar com o clube, mas deixa isso para frente, cheguei agora, procura fazer um bom trabalho primeiro, ser reconhecido para depois pensar em renovação ou qualquer tipo de coisa desse tipo. Uma coisa de cada vez, e eu quero saber uma coisa, Bocão, o que te fez escolher o ABC de novo? Identificação com o clube, assim, acho que foi uma cidade boa também, um clube onde eu me senti em casa, a torcida também pesa bastante, é bom ser reconhecido, né? A torcida meio que é própria, que gosta do meu trabalho, então assim, estar onde tem pessoas que gostam do seu trabalho é bem importante, é bem satisfatório. A gente já sabe que você foi muito bem recebido pela torcida Alvinegra, fora futebol, que é a coisa que você mais gosta de futebol, fazer, o que você mais gosta de fazer fora do futebol? Com a minha família é praia, somos de Brasília, não temos isso lá, então assim, quando tem oportunidade de estar no Nordeste, é sempre bom visitar praias. Então veio para o lugar certo, bons jogos, sucesso para você e muita praia com sua família. Obrigada, Bocão. Valeu, TV ABC, em breve mais novidades para vocês. Tchau.